A ideia de uma celebração internacional dedicada à mulher surgiu em 1910 com uma proposta da dirigente socialista alemã Kharazankhavim. E no dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida. Ao mesmo tempo que se manifestava contra as ações de Kizar Nikolau, presidente russo da época. Esse evento que deu origem ao Dia Internacional da Mulher e que ficou conhecido como Pão e Paz. Mas somente em 1977, a ONU, Organizações das Nações Unidas, proclamou o Dia Internacional das Mulheres como Dia de Direitos à Mulher e à Paz Internacional. E maiores informações sobre essa dada tão importante, né? Vocês podem estar vendo aí no meu canal no YouTube, entre outras redes sociais que já falei de alguns anos atrás, né? E já está tudo muito bem esclarecido lá. Se quiserem saber um pouco mais, né? Existem plataformas disponíveis na internet da história, né? Dos dias, né? Da história mundial. E é isso aí. Forte abraço. Meu nome é Douglas Caifes e também caso não seja inscrito no meu canal, se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais. Bom dia e um ótimo dia 8 de março de 2024. Feliz Dia Internacional das Mulheres, bebê, te amo. Feliz Dia Internacional das Mulheres, Brasil. Foto tirada no dia 8 de março de 2022.